O governo Bolsonaro e o Centrão estão completamente desesperados porque o aumento da inflação não para. E esse aumento tem uma origem, o preço dos combustíveis, o preço do óleo diesel, do gás de cozinha, da gasolina e de tabela ou etanol. O que o governo quer fazer? Ao invés de mexer naquilo que é a origem desse aumento brutal, que é a chamada paridade de preços internacional, que faz com que o preço que a gente paga aqui no Brasil é o mesmo preço do mercado internacional, de Nova Iorque, Europa, dolarizado, o governo quer reduzir os impostos cobrados sobre os combustíveis. Bom, qual é o problema disso? Primeiro que os preços vão continuar aumentando porque se espera que o petróleo no mercado mundial ultrapasse 100 dólares o barril. Hoje está por volta de 70. Segundo, reduzindo os impostos, os estados, os municípios e o próprio governo federal vão perder uma arrecadação que pode chegar a 100 bilhões de reais. Ou seja, vão fazer uma medida que não resolve o problema e ao mesmo tempo desorganizar todas as finanças do governo tirando dinheiro da saúde, tirando dinheiro da educação, tirando dinheiro de investimento em obras que precisam ser feitas. O governo Bolsonaro vai acabar com o Brasil desse jeito. É por isso que nós vamos lutar contra essa PEC. Nós vamos lutar para que ela não seja aprovada. E vamos lutar para que mude essa política de paridade internacional. Nós precisamos que a Petrobras, que produz uma das gasolinas mais baratas do mundo, cobre o preço de produção, o custo de produção no Brasil, o custo de extração do pré-sal, que é muito barato, e o custo de refino, e que produza mais, refine mais nas suas refinarias. Vamos lutar para isso, cobrar e botar o dedo na ferida. O preço do petróleo no Brasil é barato. Nós não podemos pagar tão caro. Foramia Bolsonaro! Tchau!